Eba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Namasteu! Enquanto ainda não esquentou, é cafa. Quando já esquentou é pita. E quando está ventando é vata. De noite, quando, digamos assim, o vento para e a água volta a se assentar sobre a terra, é cafa. De noite, quando a energia da lua está relativamente mais intensa, ou é, digamos assim, o período onde o sol está completamente oposto ao lugar que você está. É o período pita. E quando não tem água na atmosfera e, digamos assim, o orvalho já caiu e a atmosfera está leve, é o horário vata. Então, de noite, é muito difícil a gente perceber o horário pita. Porque o atributo do pita quente, não é o que é o principal, é o atributo do pita intenso. É nesse horário que, teoricamente, a gente digere informação. Meio do dia, a gente digere comida. Meio da noite, a gente digere impressão mental. Então, no livro basicão, você vai ter que 6 às 10 a MPM é cafa, 10 às 2 a MPM é pita e 2 às 6 a MPM é vata. Ok? Mas isso é uma péssima tradução. Porque, dependendo do lugar onde você está, isso varia muito. E é importante você entender qual é o horário cafa de manhã, enquanto você ainda está pesado. Então, anota isso. Horário cafa de manhã, enquanto você ainda está pesado. Se você já acorda muito leve, você meio que acordou, digamos assim, sem um horário cafa. Ok? O horário pita, qual é que você está quente? É o momento do dia que é para você estar mais quente. O horário vata do dia, do dia eu estou querendo falar da parte que é solar. Ok? Aqui a gente está falando dia do nascer do sol, pôr do sol e noite do pôr do sol, nascer do sol. Ok? O horário vata é o quê? É o horário onde você está prioritariamente agitado. Então, pesado é o atributo fundamental do horário cafa de orno. Quente é o atributo fundamental do pita de orno. E agitado é o atributo fundamental do período vata de orno. Ok? O húmido é o atributo fundamental do período cafa noturno. Intenso é o atributo fundamental do período pita noturno. E translúcido barra sutil é o atributo fundamental do vata no período noturno. Como é que a gente consegue enxergar isso no nosso dia a dia século XXI? Essa história das pessoas saírem de casa umas oito, nove da noite para a noitada, ela não é uma coisa só sociocultural. Na perspectiva do Ayurveda, lá por volta de nove, dez, onze da noite, que é o horário que as pessoas estão na balada, bebendo, fumando, transando e etc. É o período onde a energia pita está mais ativa. É o período, digamos assim, onde a festa está pegando fogo. Porque o alimento do fogo está mais presente em todo mundo. Lá por volta de duas, três, quatro da manhã, já é um horário mais dos notívagos e dos, digamos assim, da galera que não se resolveu na noite. E fica zanzando, perambulando por aí. Já é um horário onde as pessoas já não estão mais tão, no geral, acordadas. Fora ano novo e etc. Ok? Então, esse período da noite, a gente consegue enxergar o pita, principalmente porque por volta de nove, dez da noite, as pessoas tendem a sentir mais fome. Elas tendem a acordar. Por isso que tem essa história, tem que dormir até dez da noite. Porque você não vai dormir até o horário pita. A cabeça acorda. O sono vai embora. Porque o atributo do úmido, pesado, do cafa, não está mais ali. O pita está quente, está ativo, quer trabalhar. Só que esse período, teoricamente, é o período que a pessoa precisa dormir para digerir as sensações e as emoções que estão durante o dia. Ok? Agora, vamos deixar isso interessante. pegando esses períodos e as estações. Então, vamos começar pela primavera, que é a estação que a gente está, mas também é uma estação que é boa de começar. Na primavera, o período cafa da manhã se estende. Porque está tudo muito úmido. E você demora, digamos assim, a estar com o teu sistema funcionando direito. Então, às vezes, na primavera, esse período cafa vai até o meio do dia. Dependendo se você está em um lugar úmido, tipo Ubatuba, só lá para 11 da manhã que o sol firma. Quando o sol firma, já é o horário pita. Ok? No verão, o período cafa matutino diminui consideravelmente. Na verdade, todo o cafa diminui no verão, tanto o período matutino quanto o período noturno. As noites ficam menores, as noites ficam mais quentes, as pessoas saem para a praia para tomar banho de mar no Rio de Janeiro. Ok? Confere. Então, no verão, principalmente num verão tipo Rio de Janeiro, talvez Florianópolis não seja tanto assim, mas num verão, num lugar muito quente, o período pita do dia se expande de uma maneira considerável. E aí, o que acontece? A pessoa, no meio do dia, se ela não está trabalhando no ar-condicionado e tal, no Rio de Janeiro, ela não consegue almoçar, de tão quente que é. Porque o corpo entra num processo de superaquecimento, aí só quer tomar suco, só quer tomar sorvete, só quer comer fruta, só quer comer salada. Mas como é uma refeição completa, o corpo não quer, porque não quer aquecer mais por conta da digestão. Ok? No período das monções, que é uma coisa que a gente não define muito bem no Brasil, mas no Rio de Janeiro tem as águas de março. O que acontece é que esse período do final da tarde, ele fica muito quente e úmido. E isso faz com que as pessoas fiquem quentes infinitamente, que bate aquela água do final da tarde, do verão, etc. Ok? Então, é um período que o pita também agrava, porque o vata, que é para ser seco ali, não tem seco, fica só úmido. É claro que, eventualmente, se a pessoa estiver em Brasília, ela vai ter que reconsiderar isso, mas a ideia é a pessoa entender o princípio, não o exemplo específico do Rio de Janeiro. Eu só dou isso porque é o que eu tenho mais conhecimento. Ok? Aí, chegou o outono, a período da tarde, vata, se expande bastante. Porque tem muito vento no outono. O que caracteriza o outono, principalmente? Não é uma temperatura muito fria, é uma intensidade de vento no período da tarde. Ok? Então, mais ou menos, da primavera ao outono, o dia cresce. Do outono à primavera, à noite cresce. Certo? Meio que por definição. Ok? Então, no período do outono, os dias já estão menores, e a tarde é um período cruel do vata. Ok? No período do inverno seco, que é, digamos assim, um outono que já não venta tanto, mas que está mais frio, principalmente, o período vata da tarde aumenta, mas o pior de todos é o período vata da manhã, desculpa, da noite, da madrugada, que é onde as pessoas têm mais insônia. Esse período se expande muito, porque a noite se expande. Ok? E o período do inverno úmido, o período noturno do cafa, se expande. Que as pessoas querem só ficar em casa comendo lasanha e pipoca e pizza e o que seja. Não que elas devam fazer isso, mas é o que você acaba vendo nas pessoas, digamos assim, sem um esclarecimento ayurvédico. Ok? Então, se você está no Rio de Janeiro, entenda que o período frio do dia vai ser muito menor do que se você estiver na Alasca. Se você estiver vivendo na Noruega no verão, esse horário vata, pita e cafa vai mudar completamente se estiver no inverno. Se você estiver na Amazônia, que é mais ou menos a mesma coisa o ano inteiro, entre aspas, se você só tem estação seca e estação úmida, isso tem menos grau de variância. Ok? Então, quanto mais temperado é a região que você vive, mais esses horários clássicos de 6, 8 e... Desculpa, 6 às 10, 10 às 2 e 2 às 6 não funcionam. Quanto mais próximo do Equador, mais isso tende a funcionar. Ok? Então, assim, na primavera a gente tem aqui... A gente falou só sobre o cafa. Na primavera é cafa. Que o período da manhã se estende. O período da manhã se estende na primavera, isso. Então, o pita diminui. O pita diminui. Você sempre tem 24 horas no dia. Ok? Esse é um conceito que no Jyotsi a gente chama de Rora, que em português virou hora. Hora é 60 minutos, mas Rora é um período. Entende? Então, esse período do cafa, na primavera se expande, no verão o pita se expande, no outono o vata se expande. Meio que durante o dia. No inverno o vata se expande de noite e o cafa se expande de noite. Deu para ficar claro? Sim? Inverno, principalmente o vata da madrugada. O vata noturno expande muito. No inverno é seco. E no inverno úmido, o cafa da noite se expande muito. Por conta dos atributos de cada um deles. Ok? E isso vai ter muita influência no lugar onde você vive. Por exemplo, se você vive em Brasília, o vata vai ser muito mais cruel porque é muito mais seco. Se você vive em Manaus, o pita vai ser muito mais cruel porque é quente e úmido. Se você vive em Florianópolis, o cafa vai ser muito mais cruel porque é frio e úmido. Ok? Então, para a gente, digamos assim, dar um fecho nisso, lembre-se sempre disso. O cafa, ele é prioritariamente machucado pelo frio. Porque o frio deixa tudo mais pesado e tudo mais letárgico. O pita, ele é prioritariamente machucado pelo quente. E o vata, ele é prioritariamente machucado pelo seco. Ok? Só que, quando está frio e úmido, isso é, digamos assim, é o congelador para o cafa. O inferno não vai, digamos assim, ser uma boa imagem. Quando está quente e úmido, isso é realmente o inferno do pita. E quando está seco e ventando, isso é o desmaterializador do vata. Ok? Sendo que o vata, ele tende a conseguir aturar melhor o calor do que o frio. Mas o vata nunca consegue aturar o vento. Ok? Então... O vento é o inferno do vata? O vento é o desmaterializador do vata. Ele, assim, não funciona de forma qualquer... O vento é muito ruim para o vata. Ok? Então, no geral, o cafa, ele acumula quando está frio e úmido, no inverno úmido, e ele dá problema quando ele chega no calor, com uma geleira derretendo, que é o conceito de agravamento, que a gente já vai chegar daqui a pouco. O pita, ele começa a ter algum grau de problema na primavera, mas ele tem muito problema mesmo no verão e nas monções. Ele acumula nas monções? Não. Nas monções, o pita está querendo se matar, porque nem de tarde está refrescando. E é aquela chuva de tarde, dá enchente, fica aquele calor, aquele bafo. Quem mora no Rio de Janeiro, sabe o que eu estou falando. Ok? Mas isso é uma condição que não necessariamente... Pessoas que não veem... O conceito de monções precisa de chuva muito intensa para, digamos, se manifestar. É um quente abafado. Manaus é o principal exemplo de monções, entre aspas, no Brasil. Ok? Ainda que seja seis meses do ano de monções. E o vata, ele começa a ficar muito ruim no outono. E ele, digamos, como se desespera no inverno seco. Aí, no inverno úmido, ele está de mal com a vida, mas ele já, pelo menos, não está seco. Ok? Por exemplo, São Paulo, que é muito seco e frio, é o terror do vato. mas não é tão ruim para cá. Entende? E aí, a gente está começando a complicar um pouco as coisas com essa história assim, é mais, é menos, é mais, é menos. E aí, agora, a gente vai entrar no conceito de desequilíbrio, que é um conceito importante. Ok? Tem uma coisa que eu preciso entender. Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago.com namastê. E aí, E aí,